Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme trazendo mais um vídeo de Stranded Deep Ah caraca, que saudade que tenho que fazer essa intro falando Stranded Deep Galera, se você curte Stranded Deep, por favor, deixe seu like aqui agora Que seu like é muito importante mesmo E eu queria dar outra informação aqui a galera que está acompanhando o canal Eu comecei uma série galera, de Minecraft com um mod chamado Extra Craft Muito bacana, é um mod bem antigo, porém foi pouco jogado pelo seu grau de dificuldade galera Eu estou postando esse vídeo de Minecraft com o mod Extra Craft às 5h30 da tarde todos os dias E todos os dias aqui no canal galera, está saindo 4 vídeos diários Vamos marcar aí na agenda galera, 11h30, 2h30, 5h30 e 7h30 da tarde São esses horários que saem os nossos vídeos galera E o de Minecraft que eu acho que está sendo o melhor recebido dessa série Começou ontem, hoje vai sair o segundo episódio Se você não assistiu essa nossa série de Minecraft com o mod Extra Craft galera Entre aqui no canal e assista agora que vai ser muito, muito bacana mesmo Cara, nostálgico, nostálgico mesmo Bom galera, no último vídeo que eu fiz de Stranded Deep Eu fiz esse canhão de batata né E eu não consegui fazer a lança para colocar nele para a gente sair por aí caçando tubarão Hoje nós vamos caçar tubarão Caraca, deixa eu ver, nós vamos caçar tubarão? Sim, nós vamos caçar tubarão cara E ela está aqui ó Nós fizemos a Spear Gun E tem aqui, Spear Gun Arrow Haha moleque Que ele leva 2 sticks e 1 linha Então a gente consegue fazer 10 aqui galera Vamos craftar 10 aqui bolado E vamos sair para caçar tubarão com essa nossa Spear Gun Caraca, eu estou botando aqui velho Já está aqui galera, já está aqui, olha ali a pontinha A pontinha já está aqui É isso mesmo galera, é isso aqui mesmo Haha moleque Caraca, vamos caçar Esse episódio vai ser muito hardcore Vai ser muita ação galera A gente caçando tubarão Deixa eu fazer aqui as minhas 10 Que eu consigo fazer Tinha que ter um botão de crafting Para a gente fazer logo a quantidade que a gente quer né galera Eu acho que eu não consigo fazer mais Não consegue Não consegue Entretanto vamos pegar aqui tudo Beleza, tem uma sardinha podre aqui Coisa que eu não vou levar Deixa eu ver o que está demais aqui no meu inventário Que eu vou Caraca, eu dropei minha Esse Spear Gun, sou uma besta Deixa eu ver o que está demais aqui no meu inventário Que eu vou dropar galera Vamos dropar esse stick Essas madeiras Essa telha também Vai para ali Eu acho que de resto eu vou levar tudo galera Exatamente De resto eu vou levar tudo Vou levar aqui um balde dado Porque eu com certeza vou sentir sede E vou levar Eu queria levar um feijão Aqui ó Pronto Vamos levar um feijãozinho E vamos sair por aí A caça galera Hahaha Bom, eu falei no início do vídeo Vou falar agora aqui no meio Galera Deixe seu like nos vídeos de Stranded Deep A galera fica vendo Por que tu não está trazendo vídeo Stranded Deep Galera Eu já fiz tudo O que tinha que fazer aqui Eu já fui em todas as ilhas Já construí aqui A nossa mansão Já construímos Todas as armas Matamos todos os tubarões Tubarões tigre Tubarão bebê Aquele pequenininho Não sei o nome E o grande tubarão branco Porém Eu não matei nenhum Não cacei nenhum Com essa nossa arma aqui Com o nosso canhão de batata Spear Gun Será que eu consigo sair daqui Sem Sem pegar ele no colo Não, vou ter que pegar ele no colo Que droga Vem com chovendo então Deixa eu segurar ele Caraca 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 Estou toda hora jogando ele fora Eu sou uma besta Eu não posso segurar ele com Com esse canhão de batata Galera Porque ele coloca para atirar Estão ligados? Vamos tirar ele daqui Colocar em alto mar E vamos esperar Eu espero muito Que apareça um tubarão Ou uma baleia Já pensou Esse Spear Gun Dá para a gente matar a baleia Porque a baleia Não dava para matar Galera Mas o Stranded Deep Sofreu tantas 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 atualizações Que eu sinceramente Ainda não sei Se é possível matar Uma baleia ou não Vamos aqui para trás Vamos dar um cavalinho de pau Bolado aqui Vamos virar para frente Bom Aonde tem Aonde tem Tubarão Tinha né Porque eu matei todos Era lá na Island Hunter Na ilha do caçador Então eu vou em direção a ela Para ver que Cara Sempre aparece alguma coisinha Sempre Sempre aparece Algum tubarãozinho Para a gente dar uma flechada No joelho dele Caraca Eu sou muito bobo Uma flechada no joelho do tubarão Eu quero muito testar Esse nosso canhão de batata Vamos olhando assim Pela aguinha E galera Assistam o vídeo Em tela cheia Sim Em tela cheia Porque esse jogo Ele é muito lindo A gente está dando essa travada Por quê? Porque tem ilhas de mods Que nós colocamos aqui E essas ilhas dos mods Elas demoram muito A ser carregadas Diferente Das ilhas originais Que já tem dentro do jogo Nós colocamos aqui muitas ilhas Nós fechamos todos os nossos quadrados Possíveis Aqui de ilha Ah galera Eu esqueci de falar Eu não sei se falei no outro vídeo Mas existe um mod Para Stranded Deep Que ele faz um barco novo Ele faz tipo um caiaque Dinardo me mandou esse mod do caiaque E ele coloca o mapa Totalmente ilhas novas Tipo São as ilhas do mod E eu acho que Eu estou pensando em começar Uma série do zero Do Stranded Deep Com esse novo mod Que tem aí Que coloca novas ilhas E barcos novos O que vocês acham galera? Quem curte a ideia Deixa o seu like aí Blindado Que eu vou ver O que a galera acha disso Bom Eu acho que é para aqui galera Se eu não tiver É para ali É para ali É para ali Perdão Perdão galera Perdão 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 É para aqui Olha lá Porque eu estou vendo aquela ilha ali E ela tem uma construção Eu acho que essa ilha da construção É a ilha do peão Mentira É a ilha do tubarão Eu queria rimar De qualquer jeito E rimou Peão com tubarão Bom Não tocou a musiquinha Até agora galera Eu vou ficar um pouquinho Sem falar Vai que toca a música Do tubarão né Vai que toca a música Do tubarão E a gente Plá Plá Pem Flechado no joelho Ok parei Ó Tocou Tocou galera Eu sabia que nessa ilha aqui Tinha Tubarão perto É a Island Hunter Cara É a ilha do caçador Nós somos caçadores Opa Aqui ele Será que eu acertei Eu não Será que eu acertei Galera Acertei Acertei Nossa acertei duas Tem dois tubarões aqui Tem dois tubarões galera Eu não sei quantas flechadas A gente tem que levar A lança era um silco Isso aqui eu não sei Eu já coloquei duas em cada um Eu já coloquei duas em cada um O que levar a terceira Vai levar as outras agora O que levar a terceira Vai levar as outras flechadas É você Eu vou ficar te marcando Que eu não vou te perder Beleza 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 Vamos ficar marcando ele galera De olho nele De olho De olho Sumiu Sumiu galera Tá voltando Tá voltando Matei São cinco galera São cinco flechadas Caraca São cinco canhãozados de batata Mas agora eu vou ter que matar esse outro que tá aqui Se não quando eu for pegar aquele que tá ali embaixo Olha ele ali Quando eu for pegar aquele que tá ali embaixo Ele vai vir em mim Caraca isso aqui atira muito rápido Quatro Mais uma Três Três Perdão Mais duas eu mato ele Vou tentar fazer os dois caírem mais ou menos No mesmo lugar galera Caraca Vamos caçar dois tubarões de uma só vez Demos sorte Eu falei que essa ilha é a melhor ilha do mundo cara Eu falei que essa ilha era a melhor ilha do mundo Não adianta se esconder Só tem mais uma flecha galera Só tem mais uma Cara não sei Spear gun Só tem mais uma spear né Não é flecha É uma spear Ali um tá ali embaixo Esse aqui eu só vou tirar esse aqui Quando ele estiver perto de mim Que é pra eu poder pegar as minhas spear gun De volta E conseguir pegar ele também pra mim Porque eu vou cortar ele no meio Vou desossar esse tubarão Cadê ele? Cadê ele galera? Tô quase pulando dentro da água Pra ver se isso aqui funciona mergulhando Tô quase pulando dentro da água Pra ver se isso aqui funciona mergulhando Opa Morre Fica aí seu cocodile Beleza Vamos colocar isso aqui na mão Tá tocando a música por que? Se eu matei os dois já Aqui ó Um tá aqui Cuidado que tem um peixe leão ali galera Aquele peixe leão Pra quem não sabe Ele é venenoso pra caramba Ele é muito venenoso aquele peixe leão A gente tá andando em cima do tubarão galera A gente tá andando em cima do tubarão Aí Ele é o que? Um tubarão tigre Um tubarão tigre Cara vou te tirar daqui Vou te tirar daqui Porque é meio perigoso Vai que tu revive Vai que tu revive Eu não quero que isso aconteça Eu não quero um revive de tubarão Fica aqui Fica aí que eu vou buscar teu irmão Fica aí que eu vou buscar teu irmão Teu irmão tá aqui perto do nosso barco Salvo erro galera Vocês viram aquilo? Vocês viram aquela rabada que o tubarão deu no nosso barco? Deixa eu pegar meus espíritos de volta Tem outro tubarão ali galera Tem outro tubarão ali Ele deu uma... Eu nunca vi isso Eu juro Eu nunca vi isso O tubarão deu uma rabada no nosso... Caraca Ele deu uma rabada no nosso barco galera Beleza Vamos colocar aqui esse piergã Vamos partir pro ataque Aí tu atacou nosso barco Tu quer quebrar nosso barco Tu é brabão né Tu é brabão Então vem então Tu é brabo? Tu é brabão? Cadê tu? Cadê tu? Será que foi o morto? Não pode ter sido morto Não pode ter sido morto galera Onde estava o morto? O morto tinha caído por aqui Foi o morto galera O morto estava aqui ó O morto estava aqui Sumiu O morto estava aqui ó Eu lembro que ele foi aqui nessas pedras aqui agarrado Caraca mano O bicho ganhou vida E foi descontar a sua ira Caraca Será que ele fica muito tempo dentro d'água? Ele revive? Caraca Agora eu estou bolado galera Agora eu estou bolado Dá pra gente tirar dentro d'água galera Dá pra gente tirar dentro d'água Agora eu estou bolado Voltem o vídeo galera Que vocês vão ver ele tacando A cauda aqui no nosso barco Eu tinha que ter trago O balão de oxigênio galera Vamos subir Vamos descer de novo Respiramos Respiramos Temos que achar ele Temos que achar ele Caraca Temos que ter cuidado com o peixe e leão galera O peixe e leão aqui Caraca não me encosta Nosso braço Nosso braço fica cheio de borbulha Cara Eu não estou encontrando aquele tubarão maldito E ele fugiu com 5 Spear Guns Caraca Se ele apareceu aí em algum momento E eu não vi galera Deixe um minuto que ele apareceu Que eu vou tentar vir pegar ele de volta pra mim Porque ele é meu Eu matei ele O tubarão é meu Caraca que susto Que susto esse coral velho Que susto esse coral Ele não vai aparecer galera Ele não vai aparecer Vamos nadando até nosso mar Que eu vou dar um tiro em algum tubarão e leão Tubarão e leão Peixe e leão Cadê o peixe e leão? Cadê? Será que eu consigo acertar nele com isso aqui? Ai caraca Eu sou muito caçador de peixe Eu sou o pescador Caçando o tubarão Com o canhão de batata galera Vamos dar aqui a voltinha Vamos fazer aqui assim Vamos em direção retinha no tubarão Eu acho Cara eu sou muito manobrador Minha carteira foi tirada rapá Comprei não Quem é venarquia Piloto de fuga Ok parei Tab Aqui Aqui Deixa eu colocar esse tubarão direito Aí tubarão Fica direito Fica direito rapá Quem manda aqui é quem? É o tubarão ou é o pescador? Pronto Não velho Eu quero te botar direito pra galera te ver Quero te expor Sim Eu quero te expor Aí Aí moleque Cadê minha arma? Caraca Que tubarão maldito No olho Pra tu ficar esperto Caraca velho Pecado Só uma vez Fica assim por favor Vai ficar assim? Vou te dar no outro olho Vou te dar uma no outro olho Caraca velho Ó Ficou bonito assim Deixa eu dar no outro olho dele Pronto Um em cada olho Ficou bom Ficou bom Eu vou simplesmente cortar esse tubarão galera Por que? Por que tu vai cortar o tubarão tio vendo? Por que tu vai cortar o tubarão? Cara Porque eu preciso comer O jogo tá mais bugado Quando a gente carrega bicho galera Ele não tá Não melhorou não Ele piorou Ele piorou Quando a gente carrega bicho Porque a gente tá flutuando muito em cima dele A gente começa a pegar os bichos e Ele começa tipo a voar 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 Subir Subir Ir por onde vou Beleza Assim ó Assim que eu quero Assim Aí moleque Vamos te fazer de espetinho Caraca Pecado Beleza Vamos pegar ele aqui de volta Que eu vou cortar ele todinho agora galera Vou fatiar esse tubarão pra gente Bom Eu fatiando ele Ah caraca Eu não sei se vou fatiar ele Porque ele vai apodrecer Por que? Deixa eu ver se consigo levantar ele Dos meus poderes de Grayskull Não Não barco Fica aqui Fica aqui Fica aqui O nosso barco é grande Ele tinha que Ele era obrigado a aguentar um tubarão Ele é obrigado a aguentar um tubarão Vem pra cá Não barco Tu para Tu para 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 barco Só parou quando bateu na pedra Meu Deus Pronto Aí sim Ih caraca Agora até o motor afundou Não sabe Não vai Não vai galera Não vai Eu queria levar ele Eu queria levar o tubarão Velho Mas não vai Bom Já que não vai Sinto muito tubarãozinho Então ele vai virar Tubarão cortado Vai Caraca Difícil hein Vem Vem pra aqui Eu não quero que tua carne Caia no mar não Assim ó Isso Barriga pra cima Barriga pra cima Aqui ó Nossa Tá demorando mais galera Antes era 5 Machadada Facãozada E a gente cortava ele Agora olha quantas E eu não sei se corta Tá fazendo barulho De que tá cortando galera Deve ser dado mais 10 já 14 15 Vou iterar 20 18 19 20 Não foi Vamos pegar aqui o machado Não vai Não vai Será que tem outra maneira Da gente cortar o tubarão Bom Tá ficando escuro Eu tô sem lanterna aqui Eu vou ter que voltar pra casa Vou dormir por aqui mesmo E esse nosso vídeo Fica por aqui galera Não se esqueçam de conferir O nosso vídeo de Minecraft Com o mod Extra Craft Muito bacana mesmo Não esqueçam de dar aquele like E compartilhem o vídeo galera Os meus vídeos não estão notificando Na box de todos os inscritos Tá notificando na menorinha Mesmo a pessoa Marcando aquele sininho no celular Se você não marcou O meu canal No sininho no celular Marque galera Que ajuda muito Eu ali notifico vocês Dos vídeos que saem E tá saindo 4 vídeos Todos os dias Porque a gente é blindão Pessoal Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado mesmo Obrigado mesmo A todos vocês que assistiram Obrigado aí A todo mundo que deu aquele like Incentivou os outros A dar like também Isso é importantíssimo mesmo Obrigado galera Um super abraço Fiquem bem É Tchau, tchau.